Bem-vindo ao top 10 melhores servidores nas do ano. Décimo lugar, Nice Synology Dys Tatium DS120J, gerenciamento em nuvem sem grande esforço. Para um gerenciamento em nuvem sem grandes esforços, o Synology Dys Tatium DS120J é o nice autorage barato mais indicado. A fabricante aponta que este produto é para todos os tipos de pessoas e voltado para o uso doméstico. Ele permite compartilhamento de imagens, vídeos e conteúdo de smartphones. A integração entre o nas e os celulares é um ponto que merece ser observado. As ferramentas da Synology foram desenvolvidas especialmente para permitir um acesso rápido e seguro aos dados em qualquer lugar. Isso é feito através de aplicativos como o DS Audio, o DS Photo e o DS Video. Outro ponto positivo é a segurança destinas, que conta com sistemas de proteção contra ataques maliciosos e criptografia baseada em ameaças ransomware. Entretanto, memória RAM e processador são pontos negativos. Portanto, se você precisa de alto desempenho e velocidade, confira o link na descrição do vídeo. Nono lugar, nice Synology Dys Tatium DS220J, Compartilhamento, Decap e Media Ruby. Mesmo que voltado para o uso doméstico, o Synology Dys Tatium DS220J surpreende ao oferecer uma capacidade de até 108 TB de armazenamento, perfeito para grandes volumes de arquivos. Este NAS é equipado com o Disk Station Manager, ou DSM, uma solução premiada e capaz de garantir um uso intuitivo. Assim, este produto pode ser compreendido como uma forma de fazer backups centralizados e seguros em redes domésticas, seja do conteúdo de computadores ou smartphones. Quanto aos rádios de armazenamento, esse servidor possui duas baías, que podem ser ocupadas por HDS ou SSDS. Outra vantagem é a possibilidade de exibir o conteúdo do NAS diretamente para a TV, transformando-o em um mídia Ruby. Porém, é importante destacar que este produto não possui muitas avaliações em e-comérces, de modo que não é possível ter um feedback dos consumidores. Confira o link na descrição do vídeo. Oitavo lugar, servidor NASCNAP TS-230. Atende a pequenas empresas com eficiência, funcionando como uma nuvem privada e segura. O servidor NASCNAP TS-230 é ideal para uso doméstico. Ainda assim, suas especificações podem atender bem a pequenas empresas. Isso porque, ainda que o processador não esteja entre os mais robustos do mercado, a boa capacidade de memória RAM supre bem o setup. Contando com proteções como bloqueio de IP, criptografia e verificação de duas etapas, ele assegura que os documentos estarão muito mais seguros. Além disso, a função HBS garante backups sincronizados de arquivos no armazenamento remoto, bem como cópias de segurança e restauração de dados. Outro ponto positivo, tanto para as residências quanto para os negócios, é a instalação facilitada. Este modelo não exige o uso de ferramentas, o que simplifica bastante o processo. Por outro lado, a marca não deixa clara a capacidade de armazenamento, se limitando a informar a quantidade de hardwares. Confira o link na descrição do vídeo. Sétimo lugar. Western Digital NAS WD My Cloud ES2 Ultra. Centralização de Backup e Segurança. Focado na centralização de backup e na segurança, o WD My Cloud ES2 Ultra é ideal para o uso doméstico e permite acesso ao backup através de qualquer conexão com a internet. Outro ponto positivo é que esta centralização não exige nenhum tipo de assinatura adicional. Para usuários que não estão acostumados a lidar com NAS, este pode ser um produto interessante. Ele pode ser instalado através da web e isso torna o processo intuitivo e simples. Além disso, os compartimentos não exigem o uso de ferramentas e qualquer pessoa pode acrescentar novos discos. Apesar de possuir poucas avaliações em e-comérces, o WD My Cloud ES2 Ultra é bastante elogiado pelos consumidores. Confira o link na descrição do vídeo. Sexto lugar. Servidor NAS ASUSTOR DRIVESTOR 2 PRO AS3302T. Perfeito para ser o primeiro servidor NAS. Está em busca de um servidor para uso doméstico seguro e com bom custo-benefício. Então, o NAS ASUSTOR DRIVESTOR 2 PRO é uma excelente escolha. Equipado com o RealTec RT-D1296 e 2 GB de memória RAM ele entrega um excelente desempenho para esse perfil de usuário. Apesar de não ser uma especificação tão robusta quanto outros modelos, é importante considerar sua faixa de preço e público-alvo. Como prova da enorme qualidade desse servidor estão os prêmios de melhoras pela Plex Media Server e o de excelência da PC Guia. O ASUSTOR DRIVESTOR 2 PRO conta com duas baías para HDS ou SSDS, o que confere ótima versatilidade, apesar da marca não especificar a capacidade total de armazenamento. Já no quesito segurança, ele traz os principais recursos para usuários domésticos. É uma ótima opção para quem busca seu primeiro servidor NAS. Confira o link na descrição do vídeo. Quinto lugar. Na Escenology de Statium 4 Baías DS420J. Crie uma nuvem privada para a sua casa. O DS420J é um NAS de desktop de quatro compartimentos projetado para backup, de dados domésticos, sincronização de arquivos e compartilhamento. Com suporte para capacidade bruta de até 64 terabytes, você pode centralizar facilmente todas as suas coleções de multimídia. Transmita conteúdo para a sua TV. Transforme seu Synology NAS em um Ruby de mídia doméstico e transmita. Seu conteúdo digital para seus dispositivos favoritos, como computadores, dispositivos móveis, Samsung TV, Apple TV, Google, Chromecast e dispositivos DLNA. Integração perfeita com seus dispositivos móveis. Os aplicativos móveis Synology foram projetados para permitir acesso rápido e seguro aos seus dados onde quer que você esteja. Opções de backup confiáveis e eficientes. O Synology per backup é uma solução de backup confiável e multidirecional que oferece desduplicação e compactação de dados. Você pode fazer backup de várias pastas de origem, incluindo unidades USB, externas, outros Synology NAS, servidores RSYNC ou serviços de nuvem pública, como Google Drive ou Synology C2 e proteger seus dados contra ataques, maliciosos e ameaças de ransomware baseadas em criptografia. Confira o link na descrição do vídeo. Quarto lugar. Nas de Station Synology DS418. O melhor servidor nas em versatilidade e custo-benefício. A principal característica do Disgnation Synology DS418 é a sua versatilidade, que garante que ele possa ser usado em empresas e residências. Com um compartilhamento de arquivos rápido, o dispositivo permite a centralização de dados e possui excelente velocidade independente do volume. Um aspecto que merece destaque é o recurso Synology Office, que torna possível compartilhar arquivos em tempo real. Com boa usabilidade para nuvens públicas, ele conta com recursos de segurança e privacidade como os de nuvens privadas, o que permite trabalhar em um ambiente protegido. Com centenas de avaliações positivas nos e-commerces, este produto é elogiado pela sua facilidade de uso, descrito pelos usuários como intuitivo. Além disso, algumas pessoas elogiam a confiabilidade Dunas e a sua performance sólida, de acordo com o descrito pelo fabricante. Confira o link na descrição do vídeo. Terceiro lugar Servidor NASCNAP TS 431K Processador potente e alto desempenho Apesar do preço elevado para a categoria, o NASCNAP TS 431K é voltado para o uso doméstico. Seu desempenho é bom para esse perfil, graças ao seu processador de 1,7 GHz de frequência. Além disso, a sua memória RAM e unidades de disco ajudam a proporcionar alto desempenho e mais segurança para os dados. Um ponto que se destaca sobre este produto são as suas bandejas de unidade bloqueáveis, o que garante que os discos não poderão ser removidos acidentalmente, causando perdas de arquivos. O NAS também oferece quatro baías de armazenamento, de modo que é possível compartilhar com facilidade. Ainda sobre armazenamento, as quatro baías podem ser ocupadas por HDS ou Saudades, que juntos podem chegar a 64 TB de capacidade. Apesar de não ser um volume tão grande pela faixa de preço, atende bem ao uso pessoal ou mesmo comercial. É interessante citar ainda a diversidade de aplicativos presentes no KNAP TS 431K. Confira o link na descrição do vídeo. Segundo lugar, Synology NAS de Statium DS1621+, versátil, poderoso e escalável, com seis baías disponíveis para HDS e SSDS, totalizando até 108 TB de armazenamento. Esse servidor NAS da Synology é perfeito para atender a demanda empresarial. Os bons recursos de segurança, muitos exclusivos da marca, fazem dele uma opção super confiável. Equipado com um processador AMD Ryzen de 2,2 GHz, esse NAS realiza as tarefas com rapidez. Quando se fala, por exemplo, sobre indexar um arquivo na nuvem, o modelo consegue fazer isso com 47,01% a mais de velocidade que o seu antecessor. Um ganho considerável. Não, o preço elevado pode até ser visto como um ponto negativo, porém, acaba sendo compatível com o padrão de qualidade e segurança oferecido, ainda mais por se tratar de unas empresarial. Dessa forma, se você precisa de um servidor bem robusto, pode apostar nesse modelo com qualidade Synology. Confira o link na descrição do vídeo. Primeiro lugar, NASCNAP TS 473A, processador de alto desempenho e quatro núcleos. Equipado com um Ryzen BDV 1500B de 2,2 GHz, esse servidor NASCNAP garante alto desempenho até em cenários mais exigentes. Além disso, o seu sistema operacional permite mudanças do QTS para o QTS Hero com flexibilidade e, de acordo com os requisitos do NAS. Esse modelo também possui suporte para placas gráficas NVIDIA, como a GeForce GTX1650, garantindo um bom processamento de vídeo. Quanto ao armazenamento, ele possui seis baías para HDS ou SSDs, suportando até 80TB de capacidade. Mas, a KNAP alerta para o risco de aquecimento com o uso de SSDs. É válido ainda recomendar que sejam usados somente módulos de memória da KNAP, visto que isso ajuda a garantir o bom desempenho e a estabilidade do produto. Isso acontece porque o uso de módulos não suportados prejudica o funcionamento e pode causar erros e provocar a reinicialização do sistema. Confira o link na descrição do vídeo. Primeiro peço que deixe seu gostei. Inscreva-se no canal.